AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER Mas olha aí como é que tá os menino Tá comprando e adquirindo O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera, na comunidade A paniquete da vila pousou Filha criada com carinha Mais uma loca que dá direção Que toma as rejas do seu coração Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Vou chegar de amanhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Chega de manhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER O que sonhou e o que tem vontade Mas olha aí como é que tá os menino Tá comprando e adquirindo O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera, na comunidade A paniquete da vila pousou Filha criada com carinha Mais uma loca que dá direção Que toma as rejas do seu coração Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Vou chegar de amanhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Chega de manhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER E quem funk insano? Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER